Cada um por si Ah, leleu, is the new neguim of the trailer park motel, viado Vem aqui, né, conhecer tua mãe, tá ligado? Ah, meu Deus, nem contou, viado, vai tomar no cu Já comecei já, vai olhar meu, vai, merda Empresa filha da puta do caralho Já mandei a porra de uma bala na cara do maluco, não conta Essa merda não conta, já pra me estressar já daquele jeito, viado Mas enfim, neguim, tamo aqui no motelzão pra, né, jogar com essa arminha aqui, viado Uma MSB, a Haddon, né, porque, né, fui gravar uma com ela Bagulho vivo, naaa, filha da puta Matei, tá bom, tá bom, tá bom Tá eu, viado, agarra não, merda O cara veio agarrando a pala Tomou, meu parceiro, deu mole a bala Deu mole a bala, tá ligado? Eu quero nem saber de nada, vai agarrar um passeio atrás de mim Eu vi um passo aqui, não sei da... Caralho, esse é o problema de usar a fonte camelô Tu ouve nego passeando, tu nem sabe onde que vem nego, tá ligado? Enfim, né, neguim Essa arminha é uma das melhores armas de fuzileiro Eu acho, creio eu, né Creio eu, né, meu parceiro Caralho, quando eu fui virar pra matar, mano Cara, tá de... Filha da... Filha da... Filha da com uma crie, né, meu parceiro Quer dar 30 tiros e já tinha errado os 30 já em mim Ai, filha... Caralho, tô falando, mano Eu não tô ouvindo, viado Tá foda, mano, é, porque do meu lado eu não tô ouvindo o cara, mano É foda, meu parceiro Fica jogando com... Com arminha... Com fonezinho de camelô, viado Pegar a fifora aqui, tu se fode, meu parceiro Ah, vai sim, vai me buscar sim Vai, 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 tenta aí, tenta aí, desgraça Caralho, meu parceiro, melhor que o meu óculos tá embaçado Eu botei o olho, né, meu parceiro A última gameplay que eu gravei aqui de uma frente foi um... Um... Aquele mapa merda, aquele outro escuro, viado Eu sei o que é o nome daquele mapa... É um mapa aí fudido, viado Na moral, não levei? Sério, sério, sério Que tu correu? Você volta Olha o cara ali Ah, bala aqui, não mata Matou ele, errou metade, é como você quer que matou o cara, errou metade Caralho, viado Meu amor, pai Tem um mapa perto de mim, tô ouvindo o passo? Mano, tô ouvindo o passo, não sei da onde Ah, tá aqui, ó Tomou Ah, meu amor Eita Caralho, viado Se eu ia dar essa CHS, eu parava de jogar essa porra, na moral Isso aí, tá parado Ah, mano Tem que acabar a bala, né, viado Tem? A empresa tem que acabar a porra da bala, né Viado do caralho, meu parceiro Na moral, viado Ah, desgraça Ih, caralho Os caras correm Eu não corrijo de leleu Isso aí, moleque Isso aí, bota a cara pra morrer, viado Bota de pistola ainda Porque o cara me assidou o tiro, né, viado Mas o pistola do tiro do afeito não existe, mano Ih, o cara vindo aqui Ah, porque eu fui dar dropshot, mano Se eu desse esse cara, cara, explodiu minha cara ainda Foi HS Tomou Pode ficar manso ali Tomou pra ficar manso, HS também, hein, mané Caralho, meu cunha, botou 20, viado Caralho Tá de sacanagem, mané Responde, mané Responde, mané Responde, ó, caralho Vai tomar no teu cu, meu parceiro Ih, ó, mano, não, viado Porra, direita toda Eita Ah, velho, fudiu, mano Vai tomar no meu cu, hein, viado Caralho Canário, hein, moleque Porra Demorca tá de mim, velho, eu acho, hein Cadê, 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 esse filho da puta Boa, otário Sai daí, ô, viado Já meto o bala louco pra dentro, neguinha Fica manso aí Cara, mano, guerrei na cama, viado Caralho, viado Vambora, vambora Cadê, 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 cadê Ih, ó, cara aí Me morre, viado Boa, neguinha Manda ali, ó, pro inferno, velho Manda ali, ó, pro inferno Os filhos da puta, tudo Cadê Cadê Cadê, esses cara aí, velho Vai, até logo Vai, matei, mano Até bem, o cara que pirnou, viado Não tô ouvindo, mano Eu vi o tiro, viado Que passa, não tô ouvindo, mano Moda tristeza, mano Vou jogar sem ouvir nada, velho Calma aí, tipo, né Vou pegar o fôlego, aqui Pera aí, ó Maneiro Ouvi um tiro nem sei da onde Que tá vindo a não Esse filho da puta Batei Ó o cara aqui, matei também, agora eu tomei do paparazará, né, neguinho, mas tá bom, né, neguinho, pelo menos eu perei, viado, comecei a tomar umas balas, aí, batei um, batei outro, tá bom, viado, tá bom, tá bom, vambora, só vamos, viado, bota a cara, bota a cara, ah, viado, caraca, tomou um HS lindo, mano, de novo tem um HS lindo esse cara aí, fica zoando aí, meu parceiro, nego te capa, viado, mata, caralho, ó, filha da puta, ah, mano, tá de sacanagem, né, caralho, Porra, mano, pelo menos isso, né, viado, calma aí, deixa eu tirar a cara aqui, viado, que eu to cercado, olha o que vira com o babaca aqui, corre, viado, para essa porra, sabe que essa arma aqui não tem dano, não, viado, eu comprei a arma que nem sei se essa porra tem dano, vambora, vambora, bota a mira aqui, é, mano, se nem o tiro do peito essa porra não tá matando, você vai matar tiro no pé, viado, botar uma bala aqui que eu já gastei a porra toda, calma aí, ah, vai sim, Ah, vai sim, meu parceiro, HS bada, né, viado, ah, viado, aí você me foge, caralho, teve um cercadão ali, pelo menos tomou, né, Cristian, é otário, Cristian, é otário, ai, mano, tá vendo, cara, esse cara tá matando muito rápido, viado, caralho, não deu nem tempo de respirar, mané, vou de novo nele, mané, caralho, tomou agora, né, viado, falar não vai dar pra... Meu Deus, o cara me botou clay ali pra matar, filha da puta. Ai, caralho. Tomou. Eita. Bora, bora. Cadê o cara? O cara se fiou em algum lugar aqui e sumiu, viado. Ah, vou mergulhar aqui. Cadê o... Meu Deus, velho. Tomei na porrada do caralho dele, hein. Car... Porra, o afeto. Na moral, hein. Level up, level up, hein, viado. Caralho, hein. Servidor de batata tá foda, meu parceiro. Na moral. Servidor de batata é foda, né, viado. Caralho. Deu um HS no G20Z, mas não contou não, viado. Cadê? Cadê? Pô, minha frente tá na frente, né, caralho. Isso aí, cegado. Agora, velho. Porra, mano. Eita, eita. Sabe isso, merda? Me rouba mais, filho da puta. Cara, blindado, mano. Olha que me ama que tem que dar no mesmo, viado. Eu mesmo meti um silenciador nela aqui, né, viado. Mas também não tem supressor antes de silenciador do que eu, né. Ficar sem nada. Caralho, viado. Mata alguém, leão. Porra, tá dando tido em 300 aí. Você tá dando tido, não tá dando ninguém, viado. É sacanagem. Ai, não tem como. Caralho, filho da puta. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Cabe eu tirar essa franja na minha cara, viado. Porra, cabelo grande da desgraça. Fica caindo no meu olho aqui. Separei o cabelo bonitinho no meio aqui, neguinho. Ai, porra, cabelo vai e cai na minha cara. Filho da puta. Mata um dozeiro e depois mata um dozeiro. Isso, isso. Isso que eu gosto. Isso que eu gosto, viado. Isso que eu gosto. Garante uns pontinhos, tá ligado? E vambora, hein. Meu Deus, cara. Mano, eu tô falando, neguinho. Tem uns caras que jogam que nem cuzão, mané. O cara me campera de merda. Ah, ah. O cara ainda bem que eu matei, velho. Que o meu lado aqui já pariu pra te... Tomou. Vou carregar essa porra. Tomou o alcalí, viado. Calma aí. Tá, passei. Você é esse cara, viado? Ai. Meu Deus, a snipe. O velho morreu pro cara, viado. Meu Deus, velho. Eita, canário. Alguém, moleque. Esse é o problema. Eu não tô ouvindo porra nenhuma, mané. Eu tô ouvindo o passo, neguinho. Eu não sei se é da frente, das costas. Do caralho que é, meu parceiro. Eu vou, mano, tenho que mudar esse fone, viado. Tá uma merda. Caralho, eu tenho que nem matar, viado. Cara, bebe a alma no maluco aqui, viado. Na moral. Ah, mas a partida tá pegada, viado. Tá maneiro. Mano, eu vi o malcalí embaixo. Não sei se eu vi, mano. Não sei se é... Meu órgão está envasado, viado. Pô, sabe? Mano, tem que guardar esse cabelo, viado. Cabelo. Não, não dá, né, viado. Caralho, pica essa aí, viado. Que eu não conheço. Caraca, matando de um monte de dozeiro, viado. Viu? Pica, viado. Ó, eu tô vendo um passo, meu irmão. Eu não tô vendo aonde que é. Ai, caralho. Batei. Vambora, recarregou. Vambora, passamos. Não sei se o dozeiro tá aqui de novo. Tá nada. O dozeiro tá na abaixadinha ali da última vez, meu parceiro. Caralho. Eita, não falha comigo assim não, filha da puta. E bit-ball no cara pra matar, mano. Ah, moleque. Tem que tomar, viado. Enfim, né, neguinho. O cara matou pra caralho. Aí, o Katrina matou. Deu bala pra caralho todo mundo aí, viado. E foi muito pica essa gameplay, neguinho. Eu espero que tenham curtido a gameplay. Se inscreve no like aí. Essa arma do de fuzido aí. É pica, mané. É pica. E essa porra aí, tá ligado? Enfim, tamo junto da badalha. É o que tá? Valeu, um abraço. E, ó. Beto, irmã. Uhul. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. Legenda por Sônia Ruberti